A Polícia Federal fez uma operação hoje cedo em quatro estados para desarticular uma quadrilha que fraudava licitações e desviava recursos cedidos pelo Ministério do Esporte a várias confederações esportivas. A ação acontece em parceria com o Ministério Público Federal e a Controladoria Geral da União. Foram cumpridos mandados judiciais no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Manaus e Caxias do Sul. No Rio foram feitas buscas nas sedes da Confederação Brasileira de Tiro Esportivo, na Confederação Brasileira de Taekwondo e também em empresas ligadas às fraudes. As investigações começaram há cerca de um ano e mostram que a quadrilha usava documentos falsos para fraudar as licitações e aí fechar contratos por preços muito acima dos de mercado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto